Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, pela primeira vez no canal, tô trazendo um daily vlog pra vocês, tá? Hoje o Italo me convidou pra ir lá na casa dele, pra ver se a casa dele tá tudo certo ou se tem alguma coisa de estranho, como sempre tem, né? Mas, enfim, não só vai eu, vai eu e os outros garotos que vocês conhecem dos vídeos aí também. Eu não sei ao certo quem vai. Valeu, moto! E... bom, quando eu chegar lá, eu vou gravar as coisas pra vocês verem como que tá. Se vai acontecer alguma coisa de estranho ou se vai acontecer alguma coisa normal, que é muito difícil de acontecer. Beleza? Então, vou ficando por aqui e até a casa do Italo. Fui! Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, voltamos aqui. A gente já chegou na casa do Italo, que eu tô com o Mateuzinho. É nóis! Com o Felpias! E aí? E aí? E lá no fundo, a gente tem quem? A gente tem quem? Eeeeh! O Gabo! Amexado! Iirica! Ué! Fala galera, beleza? Primeira vez que eu apareço aqui no canal dele, ó. Ué, lindão! Lindo, maravilhoso! Então galera, o Italo tá lá fora. É... faz pouco tempo que a gente já chegou. E já aconteceram algumas coisas bizarras já. E... é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. E... 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 A gente tá procurando algumas fotos que tecnicamente sumiram. Elas sumiram, elas estavam aqui dentro da gaveta. E... a gente tá procurando na casa inteira. E... aqui, cara, tem uns fósforos, sendo que a gente nem utilizou. E... tá bem macabro, mano. Eu tô basicamente sozinho nessa parte aqui. E já tô me cagando. Mano! Caraca! Caraca, velho! Que isso? Foi você? Não, mano. Mano! O zumbi! Mano! O zumbi! O zumbi! Mano, ele não tava no túmulo, velho. Ele tava no túmulo, mano. Oi, Italo, chega aí, mano. Sobe, sobe, sobe! Olha onde o Dunga tá, mano. Vai, meu, meu! Entra, ó, Gabriel! Vem, mano! Para de cagar, velho! Ô, tá brincando? Eu tô aqui, né? Ó, tem... Tem um monte de bomba aqui, velho! É sério? Sai daí! Puta! É onde? É mesmo? Mano, onde o Dunga tá, velho? Falei zumbi. Mano, ele tava no túmulo, velho. Mano, muito sinistro, mano. Você tá de zoa, mano. Para aqui! Você tá de zoa com a minha cara. Eu ainda tô achando que tá me zoando com a gente, mano. Sério. Só pode, cara. Sério, né? Ah, caramba! Como é que é isso, cara? Vai quebrar tudo aí, mano? Não, vai cagar. Porra, mano, tô com o aumento do negócio. Olha isso aí! Mano, esse bagulho tava lá em cima, velho. Tá bom molhado, mano! A gente deixou lá em cima, mano. É, então! Tá molhado pra caramba ele. Olha isso aí, velho. Como assim, mano? Pô, cheio de sangue, não dá. Ih, bateria fraca, não dá pra usar o flash. Sério? Uhum. Galera, minha bateria tá acabando. Ilumina aqui, mano. Vamos fazer um bem bolado aqui. E, mano, eu não sei agora onde a gente vai enfiar esse bagulho. Mano, tu tá com um monte de enxofre, tá ligado? Ah, tô tomando socorro. Tô falando sério. Ô, mano, eu tô com mal mexer. Ficar aqui tomando. Lá de cima, essa porra. Esse negócio abrir aí do nada. Eu vou morrer de algum jeito. Mano. Vamos mexer com isso não, né, mano? Mano, olha a cara dessa porra. Mano, eu deixei a cara aí e trancava essa porra aqui, já é. Do poço, galera. Porém, tipo, eu não posso fazer isso, né? Eu vou tacar aqui dentro. Eu não sei se vai dar pra usar. Depois vai que entopa alguma coisa que eu quero, alguma coisa que entra. Porque, tipo, o poço tem bomba, né? Daí eu não sei onde ficar a bomba do poço. Porque, normalmente, tem o poço em casa. Então, a gente não vai tacar ele aqui, né? Mas é bem bizarro. Ele tá com... Eu já ia falar, tá com ferro atrás, né? O bagulho já abriu o coisa. Nossa. Pô, sendo que a gente pode pegar aqui, que é o moço. Que? Que isso? Que que é isso aí? Credo, mano. Que isso? Deu foto? Nossa, aí. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Que que é isso, mano? Mano, ilumina aqui. Ilumina aqui. Mano, que que é isso aqui? Que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não, vou ter que mostrar pra galera de cima dela. Parece fogo, né? Na foto. Isso é louco, mano. Galera. Cara, mano, tá dando... Segura, minha mão tá tudo mergosa, mano. Mergosa. É uma véia que lá que a gente viu a foto. E cadê a foto? Não, porque tá cortada e tem um bagulho de fogo e tá embaixo do dúvida. O que que é isso aqui? Então, mano. É com seus faísca, tá vendo aí? É arranhado, não tá arranhado. Mano, é sinistro, mano. Ah, deve credo, então, mano. Dono, deixa esse bicho. Eu acho que ela morreu queimada, mano. É o que tá indicando. Seguinte. Você é louco. Não, vamos levar a foto. Chegar lá em cima, eu vou mostrar direito pra vocês. Mas é uma foto, uma véia. Mano, vamos queimar essa foto. Sai fora. Vamos queimar a foto. Vamos guardar tudo que pode ser cível com pista. Mano. Do nada. Do nada. Ah, véia. Galera, acabou a luz aqui. Acabou a luz. Gago. Deixa o Matheus aí na cara. Deixa o Matheus, tá escuro. Matheus, vem no pé pra chorar, eu vou... Ah, vou ligar. Puxa. Galera. Mano, o que é isso? O que é isso? Felps? O que é isso? Felps? Eu vou te ver. Mano, vem cá. Oi, eu sou. Vem cá, mano, vem cá, sério. O Felps, mano. O que aconteceu? Eu vi algum bagulho passando ali. Mano. Cadê o Felps? Felps! Cadê o Gago? Galera, literalmente, tá assim. Galera, pessoal. Gabriel! Cadê o... Cadê o... Cadê os manos? Ó. Onde é isso, véi? Mano. O que é isso, véi? Felps? Felps? Eu não vou entrar, não? Felps. Mano, vamos embora. Caralho. Mano, caralho. Vamos sair fora, véi. Felps, fé. Vem aqui, vem um, não. Vem um, não. Felps. Gago. Felps. Quem tá aí? Mano. Ô. Ô. Tá louco, mano? Vamos aí. Vamos onde? Tá louco, você tá fazendo aí? O que foi, Felps? Nada, não. O seu celular tá gravando. Deixa eu limpar aqui a câmera. Meu? Não. O que o celular tá fazendo aqui, mano? Ô, olha o que você fez com a parede, mano. Você quebrou a parede, mano. Mano. Mano, o que é isso? Eu acho que é o Gago, véi. Ai, mano, na cabeça, velho. Foi, mano. Eu não sei. Você não lembra de nada, véi? Não, mano. Sério. Caralho, velho. Que é isso, velho? Tá choque? Galera, eu tô voltando pra casa já. Aconteceram algumas coisas meio tensas lá na casa do Ítalo. E os muleques também gravaram algumas coisas, mas eu não gravei muita coisa não, beleza? Link do canal dos muleques vão estar aí na descrição também. E conferem os vídeos dele também quando o vídeo sair, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha pra geral. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Valeu, falux, valeu.